Vem, vai da lenha rojão, traz a lenha pro sulão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de fogão, é fugir o verão Vem, vai da lenha rojão, traz a lenha pro sulão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de fogão, é fugir o verão Vem, vai da lenha rojão, traz a lenha pro sulão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de fogão, é fugir o verão Vem, vai da lenha rojão, traz a 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 lenha Música